Música Boa noite. Depois de 25 anos como trompetista da orquestra, ele foi convidado, aceitou e já assumiu como maestro e diretor artístico dessa orquestra, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. É com ele, com o Evandro Maté, que vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Ele nasceu em Caxias do Sul. O primeiro contato com a música foi aos 7 anos, na banda marcial do colégio onde ele estudava, tocando trompete. Aos 15 anos ele já integrava a Orquestra Sinfônica de Caxias do Sul. Aos 17 anos ele entrou para o curso de Engenharia Civil, aqui em Porto Alegre, na URCS, e foi até o fim do curso, frequentando simultaneamente a Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Aí assumiu como trompetista da OSPA. E ele vai contar, mas parece que resolveu fazer outro curso. É formado em Música pela URCS. Fez especializações depois na Universidade da Georgia, nos Estados Unidos, e no Conservatório de Bordeaux, na França. Ele começou a atuar como maestro em festivais. Em 2007, ele assumiu a Orquestra Unicinos Anchieta. Na Unicinos, também é coordenador cultural, estando à frente do projeto social Vida com Arte, que atende 250 crianças. Crianças e jovens adultos de escolas públicas. Ele, com essa orquestra da Unicinos, ele gravou o CD Orquestra Unicinos Anchieta. É diretor artístico do Festival Internacional SESC de Música, que se realiza anualmente em Pelotas. Isso desde 2011. O festival esse reúne 50 professores de 12 países, 350 alunos do Brasil e da América Latina, 48 espetáculos em 13 dias. Ele atuou como docente na graduação em gestão cultural da Unicinos e é coordenador do curso de especialização em gestão cultural da Universidade. Como eu disse, ele está desde janeiro como maestro e diretor artístico da OSPA. Eu lhe dou parabéns, maestro. Muito obrigado. Pois é, eu lhe dou parabéns, mas é um encargo a mais, né? É uma responsabilidade muito grande. Mas é uma responsabilidade que vem no momento de maturidade profissional e que vem no momento de acúmulo de muita experiência, de muitos anos, e que eu tenho certeza que vou poder contribuir para que a nossa OSPA seja cada vez mais uma das grandes orquestras do nosso país. E assumindo este cargo e estes encargos, o senhor teve que abdicar de outras funções que o senhor vinha desempenhando até então, como trompetista, como diretor e regente lá da Unicinos? Na verdade, assim, eu já vinha atuando como trompetista na Orquestra Infante Porto Alegre, o que também já demandava algum tempo, porque não é só você tocar, você tem que estudar também, né? E vinha tendo isso paralelamente ao projeto da Unicinos. Quando surgiu esse convite, claro que a minha dúvida inicialmente era vou poder atender bem as duas funções, tive uma longa conversa com o reitor da universidade, tive uma longa conversa com pessoas próximas, esposa e família, pensei muito e cheguei à conclusão que era viável sim, era viável. Eu tenho grandes equipes nesses lugares onde eu trabalho e, ao mesmo tempo, eu já vinha desempenhando a função de trompetista e de maestro e diretor artístico da Orquestra Unicinos. Então, na verdade, foi só uma troca de função dentro da OSPA, né? E acredito que vou ter plena condição de executar bem isso. Tu falaste de família, mulher e... Como é que é a tua família hoje? Na verdade, eu sou casado, né? Não temos filhos ainda, né? Porque também ela tem uma atividade muito intensa, ela é cirurgiã cardíaca, Então, as nossas profissões são bem ativas, né? Então, além disso, eu sou filho único, eu tenho meus pais em Caxias, né? Então, a nossa família se resume, ela também é filha única, se resume a eu, ela e os dois, os pais dela e os meus pais. E sobra tempo para ir a Caxias visitar os pais? Sobra, sobra. Tem que sobrar até porque minha mãe é uma pessoa com muitos problemas de saúde. Eu tenho duas cuidadoras que cuidam dela. Então, eu sempre que tenho uma oportunidade, eu tenho que dar uma subida à serra para ver como as coisas estão e dar um pouco de atenção para eles. A gente consegue equilibrar isso. Tu disseste nem que tu vai mudar de função, mas tu vai continuar sendo trompetista da OSPA ou não? Não, não. Isso, então, isso não é mais possível. Mas tu conheces os problemas internos dos músicos. Já conversaste com eles, já discutiste com eles, já estiveste com eles. Como é que tu vai lidar com esses problemas? Alessio, quais são os problemas? Na verdade, assim, eu estou ali dentro como efetivo da orquestra, eu completo agora em agosto, 25 anos. Antes disso, eu já participava como aluno da Escola da OSPA, com Caxias, então, atuando dentro da Orquestra Infante de Porto Alegre há 27 anos. Tem todas as queixas aqui, na ponta do... A vivência do dia a dia. Também fui, por muitos anos, ativo na Associação dos Funcionários. Eu fui presidente da Associação dos Funcionários da OSPA por 4 anos e tive mais, acredito que uns 10 anos em alguma outra função, fosse tesoureiro, fosse secretário. Então, eu tenho uma experiência muito grande em ambos os lados. A tua pergunta, quais são os problemas, existem os problemas, eu costumo ter um ditado em relação a isso. Não é só no setor público, é no privado e no público. Você tem que dar para as pessoas que estão na sua função a condição para que elas executem um bom trabalho. O que é essa condição para que elas executem um bom trabalho? Terem a sua remuneração adequada, terem a sua estrutura de trabalho e que elas se sintam felizes naquilo que elas estão fazendo. Historicamente, nós sabemos, o setor público tem as suas dificuldades. A OSPA, especificamente, ela passou por períodos. Ela tem períodos melhores, períodos piores. No que diz respeito, tanto a sua condição financeira como fundação, tanto na sua condição de estrutura burocrática, que por ser Estado todo, nós sabemos, não é Estado do Rio Grande do Sul, qualquer função pública no nosso país sempre tem uma questão burocrática muito forte. Em função disso, ela tem altos e baixos. E quem está dentro dela sofre com isso. Então, nós funcionários, sempre temos momentos mais delicados, temos momentos melhores. A OSPA vem em um crescente. Nós tivemos um bom trabalho na gestão anterior. Nós tivemos um secretário que olhou muito para a orquestra. Não tem por que não dizer isso. A CIS Brasil fez um bom trabalho dentro da orquestra em Fonte Porto Alegre. Conseguimos estruturar um novo quadro e conseguimos dar uma condição básica de trabalho para o grupo. Existem outras demandas estruturais que precisam ser resolvidas. Ao mesmo tempo, também na gestão anterior, nós sofremos muito, porque nós saímos do antigo teatro ali na Independência. Vocês estão sem casa, né? E começamos a circular aonde podemos fazer um ensaio. Passamos pelo Palácio Piratini, passamos por um momento bom que foi lá no Cais do Porto, que tínhamos uma estrutura adequada, e depois passamos também por um espaço completamente inadequado, que foi um salão de igreja, que nos acolheu muito bem, que nos atendeu muito bem, mas que não tinha uma estrutura para que pudéssemos fazer um bom trabalho. Vocês estão aonde agora? Agora nós estamos na sala da Elis Regina. Até fica aqui um agradecimento ao Roque Jacobi, ao prefeito. Nós estamos dividindo o espaço da Elis Regina com a banda municipal. Então está atendendo bem o propósito. A acústica é maravilhosa, a estrutura é boa. Então agora nós estamos num desses momentos de calmaria, num momento de que temos uma estrutura adequada para ensaiar, e temos os espaços para fazer os concertos, que é Teatro São Pedro, Universidade Federal, Reitoria, igrejas. Então, voltando ao início da pergunta, a orquestra como um todo, o organismo, ela no momento que ela tem uma estrutura de ensaio adequada, no momento que ela tem uma estrutura para fazer os seus espetáculos, problemas não existem. Os problemas são pontuais do dia a dia de trabalho. E a remuneração? De um grupo. A remuneração comparada ao centro do país, comparada às grandes orquestras do país, ela ainda é abaixo, mas ela melhorou. Ela dá uma estrutura um pouco mais digna de trabalho. Então temos que continuar trabalhando, para que nós cada vez possamos ter isso mais adequadamente, mas ela melhorou muito no comparativo a um passado, onde realmente era muito defasado ao que diz respeito ao mercado. Você falou assim, nós fizemos o Brasil, e nesse acolhimento que ele deu à orquestra, esse interesse até pela orquestra, a casa que vocês terão um dia, que foi lançada a Pedra Fundamental, o Vitor Hugo, vocês já fizeram contato com ele? O Vitor Hugo, sim, obviamente. Na verdade, o Vitor Hugo foi a pessoa que me convidou para assumir essa direção artística da OSPA. Ele é um entusiasta da OSPA, ele comprou as nossas demandas atuais. As nossas demandas atuais são quais? Nós precisamos preencher os cargos que foram aprovados em concurso, estamos trabalhando isso conjuntamente com ele. Ele comprou a questão da sala, eu acho que isso não é ele, eu acho que é o Estado, todos nós queremos, quem não quer que o Estado tenha uma sala sinfônica, para os conceitos da OSPA, mas ele está sendo muito ativo nisso, e está nos dando liberdade para criar um processo de gestão dentro da orquestra, que contribui para que ela tenha uma boa atuação, e para que ela atenda as demandas da sociedade. Ele está sendo muito parceiro, até por ser músico também. Nesse aspecto, a OSPA tem tido muita sorte, o Assis Brasil foi músico da OSPA, e agora temos um secretário que é músico, então ele obviamente também enxerga isso com o ponto de vista do músico. E qual é a tua autonomia? A quem tu respondes como diretor artístico da OSPA? Na verdade, inicialmente ao presidente, o doutor Ivo Nesrala, que também foi reconduzido dentro desse processo, é um lutador que está aí tentando buscar a construção dessa sala há tantos anos, e ao secretário de Estado. Na percepção, os dois, as duas pessoas que eu me reporto, no que diz respeito à hierarquia de cargos. Por outro lado, tu estás meio com uma mortadela no sanduíche, tu estás aqui com todas as pessoas que dependem de ti, mas tu dependes delas também, que são os músicos. Claro. Como é a tua relação, no sentido de escolher repertório, de escolher momentos de trabalho, etc., com os músicos? Essa minha experiência faz com que eu saiba muito bem os desejos do grupo. Então, nós temos uma comissão artística. Essa comissão artística, agora, recentemente, foi eleita pela orquestra, onde nós temos os dois espalas, dois violinos espalas, mais um eleito pelas cordas, onde esses três representam o grupo das cordas, um eleito pelas madeiras, um eleito pelos metais e um eleito pela percussão. Este grupo forma uma comissão comigo, onde eu, claro, venho com uma proposta de estrutura de programação. E isso é muito importante. Programação não é só maestro, solista e obra. Programação envolve custo, programação envolve estrutura. Não adianta eu programar uma sinfonia de Mahler e eu ter que fazer isso no Teatro São Pedro. A orquestra que eu preciso para a Mahler não cabe lá dentro. Então, ela tem muitas variáveis. Eu procuro colocar essas variáveis todas dentro de um processo, levo essa comissão e essa comissão me auxilia no processo de decisão. Então, a orquestra, ela está tendo uma participação efetiva no que diz respeito à montagem deste processo. Por outro lado, tu tens estrelas lá dentro. Lidar com estrelas é fácil? Eu acho fácil. Eu acho que, independente do ego das pessoas, não diria que a gente tem muito isso, não. Não. Eu acho que o músico, ele é sensível. Na própria escolha da profissão, ele demonstra que ele já tem um determinado tipo de sensibilidade. E a gente tem que saber trabalhar com isso. Mas eu acho que, como em qualquer área, você tem pessoas e pessoas dentro de qualquer processo. Se eu sair dali, eu tenho muita experiência na iniciativa privada, na própria Unicinos. Então, eu não vejo muito diferente as coisas, não. Eu acho que em qualquer atuação você tem pessoas e pessoas, como eu já disse. De qualquer forma, quando você tem um problema, eu acho que a solução dele parte para o princípio de que cada um tem a sua função e cada um tem que executar a sua função. Eu acho que, já tendo esse tipo de raciocínio, você já elimina várias situações. As questões que acontecem no dia a dia, e obviamente vão acontecer, quando você tem um grupo fechado de 100 pessoas dentro de uma sala, que convive diariamente com culturas diferentes, com gerações diferentes, e que às vezes convivem há 30 anos, é impossível que não se tenha um problema. Claro. Que não se tenham mágoas, que não se tenham discussões de opiniões distintas. O meu papel nesse aspecto é conversar, sentar e achar uma solução conjunta. Se a solução conjunta não acontece, no meu papel de gestor e de líder de um processo, eu tenho que tomar uma decisão e disso eu não me furto. Então, acho que o processo é muito simples. É ver onde está o problema, discutir com as pessoas, tentar achar o comum acordo. Se não é esse comum acordo, então eu, como diretor atístico e como chefe, preciso tomar uma decisão. Não precisei ainda. Tudo tem sido conversado. Vou torcer porque tu não precisa. Agora, por outro lado, tu foste obrigado, estás sendo obrigado agora, a abdicar de uma coisa que te acompanha desde os 7 anos. Sim. Que é o trompete. Trompete. E eu quero saber no próximo segmento como é que é para ti, de repente, fazer esse tipo de escolha que significa abdicar de alguma coisa. Próximo segmento, está certo? Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o Evandro Maté, que é o diretor artístico da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa.tv.com.br, pelo nosso telefone, 3230 1568, ou no Facebook. Estamos lá, primeira pessoa. Evandro, foste obrigado a abdicar agora do trompete para assumir as novas funções. Como é que é para ti fazer esse tipo de escolha? Você vê um conflito, né? É, mas é um conflito que para mim já estava resolvido há muito tempo, antes desse convite. Como assim? É. Eu tive o privilégio de ingressar na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e o diretor artístico e maestro da orquestra era Eleazar de Carvalho. E eu convivi com Eleazar há muito tempo, tenho histórias maravilhosas com ele, eu tinha 19 anos. É. O que era um desafio muito grande enfrentar a fera Eleazar de Carvalho. E era uma fera? Ele era mais teatro do que fera. Era uma forma dele de lidar com o grupo, mas ele era genial. Na verdade, em função disso, depois dele, nós tivemos outro grande maestro que foi o Davi Machado. Grande nome, pouco conhecido no Brasil, mas muito conhecido fora do Brasil. Regiu várias orquestras do Leste Europeu antes da abertura. E foi nosso maestro titular. Com o Davi Machado eu me encantei pela regência. Lá atrás, muitos anos, estou falando de 93, por aí. O teu curso tu tinhas feito com ênfase em trompete. Eu tinha feito com ênfase em trompete. Até eu quero fazer uma correção, porque na hora que tu perguntaste, eu me atrapalhei. Eu fiz música na URGS, em geria civil na PUC. Só para corrigir isso. Aí, o Davi Machado, eu dava carona para ele depois dos ensaios, porque eu gostava de ficar falando sobre música. e ele gostava muito de conversar. E, às vezes, me convidava para ficar na casa dele jantando. E aí, eu comecei a me interessar pela regência, naquele período. Mas o trompete, ainda para mim, era o foco, era jovem. Depois disso, eu fui para os Estados Unidos, da trompete. Eu fui para a França fazer especialização. Toquei por muitos anos como primeiro trompete, também do Orquestra Sinfone de Porto Alegre. Mas sempre com o objetivo de, algum dia, fazer a regência. Depois de um tempo, quando eu voltei da França, eu resolvi começar a aflorar este desejo. E comecei a fazer cursos de regência, aulas particulares, regentes que vinham reger aqui a OSPA, assumi uma banda sinfônica em Novo Hamburgo e comecei gradativamente a fazer um trabalho. Banda sinfônica em Novo Hamburgo? É, lá é chamado de Orquestra Municipal de Sopros, mas a formatação, no meio, que a gente tem correto, é banda sinfônica, que é uma orquestra de sopros. Não conheço. Então, eles têm lá uma orquestra municipal de sopros. Então, comecei a ir trabalhar a questão da regência, e objetivando um dia segui-la. Então, essa movimentação do trompete para a regência, ela já vem há muitos anos como um objetivo. Por isso que, para mim, não tem nenhum tipo de trauma entre escolher uma coisa ou outra. E, como eu tenho dito, eu comecei muito cedo a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 13 anos no Banco do Brasil, serviço público. Como boy? Como boy, menor auxiliar, né? Aquela roupinha azul que tinha antigamente. Então, eu vou me aposentar relativamente cedo, caso não mude a legislação, né? Então, sempre foquei, inclusive, nesse momento de fazer toda uma transição, naquele momento que eu parasse em relação ao trompete, para a regência. Só que as coisas foram acontecendo de uma forma, na área da regência, que as oportunidades começaram a surgir antes do que eu imaginava. Tu disseste, eu vou me aposentar jovem, se a legislação mudar. Tu está sonhando com a aposentadoria? Não. Quando eu falo isso, é em relação ao trompete. Ah. Em relação ao instrumento, porque dentro do Estado, eu provavelmente vou sair... Quando eu falo jovem, é 54, 55 anos. Eu acho jovem para uma aposentadoria, né? Eu tenho muito caminho pela frente. Então, em função de eu ter começado muito cedo no serviço público, eu vou ter uma oportunidade também de sair cedo e me aposentar em relação à Orquestra Infante Porto Alegre. Então, a partir daí, eu vou ter uma carreira exclusiva de regente. Ah, ótimo. Bom, mas tu já fizeste uma escolha lá atrás, com a engenharia. Por que engenharia civil? Isso aí foi para enganar a família. Como assim? Arte de enganar com cinco anos de faculdade. É. O que acontece assim, meu pai é um mecânico de automóveis e minha mãe é uma dona de casa. E pessoas com o nível de sucesso muito baixo, que vinham da colônia, do interior para a cidade. Então, a música cai na minha vida, por acaso, eu não tenho nenhum músico na família. Eu vi a banda do meu colégio e resolvi que queria tocar na banda. Comecei a incomodar minha mãe e ela começou a me levar lá até que eles me aceitaram. Ela me levou lá aos cinco anos. Só que eu era muito pequenininho. Então, pediram para esperar. Então, aos sete, eu fui lá e acabei entrando na banda como trompete, que era o menor instrumento que a banda tinha. Essa é a minha história. Você não foi uma escolha. Não. E aí, em função disso, aos 12 anos, isso é muito legal, aos 12 anos, a banda organizou uma excursão para Gramado assistir a nona sinfonia de Beethoven com a Ospa. Eu não sabia o que era Beethoven, não sabia o que era a nona sinfonia e não sabia o que era a Ospa. Tinha a mínima noção disso. E nunca tinha ido a Gramado. E foi uma excursão da banda. Fui com a excursão e tal. Eu assisti aquilo e eu me impressionei com aquilo tudo. Eu sempre fui muito ativo, eu sempre fui muito... Eu não espero as coisas, eu vou atrás delas. Quando terminou o concerto, eu subi no palco. Eu fui falar com o trompetista. Ele disse, como é que eu faço para tocar aqui? Eu disse, com 12 anos. E ele olhou para mim, até riu. Ele disse assim, não, quem sabe um dia você pode tocar, mas você tem que ir para a escola da Ospa. Estudar trompete e quem sabe um dia eu faço um concurso e você pode entrar aqui na Sinfone. Aquilo ficou. Ali pelos 15, eu comecei a me interar o que era a escola da Ospa, o que era a Ospa e resolvi que eu queria isso. E eu trabalhava no Banco do Brasil, já como menor auxiliar e tinha feito, aos 16 para 17, aquele concurso para ficar como contínuo. E na época, o sonho de toda mãe era ter um filho ou médico, advogado ou funcionário do Banco do Brasil porque remunerava muito bem. O meu salário como menor auxiliar era praticamente o salário do meu pai. Eu sou uma criança, adolescente. Então, eu chegar em casa e dizer, estou saindo do banco, vou embora para Porto Alegre para estudar trompete, eles infartavam. Eles não entendem isso nunca. E como eu sempre fui muito bom em matemática e física, eu escolhi um curso que não tinha em Caxias. A Universidade de Caxias não tinha engenharia civil e eu gostava de matemática e física. Eu vim para Porto Alegre fazer vestibular em engenharia civil. No mesmo dia, 7 de março de 1987, uma segunda-feira, eu comecei de manhã a engenharia e às duas da tarde a escola da OSPA. Dois anos depois, eu fui aprovado no concurso da OSPA e fui nomeado em agosto de 90. Aí eu resolvi concluir todas as cadeiras do curso, mas quando chegou na hora do estágio, eu não tinha como conciliar os dois horários, OSPA. Aí eu tranquei a engenharia e fiquei pensando, termino ou não termino. O que ficou faltando foi só estágio. Aí a partir daí, fiz vestibular para música e fiz todo o curso de música na universidade. Por isso que surgiu engenharia civil na universidade. E está sendo muito útil. Como assim? Gestão, números. Depois, inclusive, eu fiz gestão empresarial na FGV, agora recentemente, há cinco anos atrás. eu fiz gestão empresarial porque cultura também é gestão. Números, processos, planejamento, tudo isso está envolvido. E uma coisa que sempre me chateou muito dentro da OSPA é que alguns diretores artísticos encaravam ela só sob o ponto de vista artístico. Mas e quem paga a conta? Quem organiza o processo? Quem faz o entorno funcionar? A música só vai funcionar no palco se você tem um planejamento adequado. Mas o diretor artístico tem que se envolver com números? Nós temos também o superintendente administrativo, obviamente, nós, aliás, muito competente, o Araquem, que assumiu agora. Mas eu vejo que se eu entrego um processo onde eu já tenho o raciocínio da questão administrativa, eu facilito o todo, eu não dificulto o todo. Então, ali, a nossa equipe, nós trabalhamos desde o início do processo agora em fevereiro, janeiro para fevereiro, conjuntamente. e eu consigo contribuir para esse processo pela experiência que eu tenho de gestão. Tu falaste agora há pouco no maestro Heresald Carvalho, tu disse que aquilo era um pouco de teatro na encenação. Bastante. Como é que é a tua performance? Tu está criando que tipo de personagem maestro? Na verdade, não. Ele regendo não tinha nada de teatro. Mas tinha o teatro na postura. O teatro era a forma dele que as pessoas tinham muito medo dele porque, às vezes, ele tinha uma forma que, aparentemente, era agressiva. mas era uma técnica. É uma técnica. Às vezes, você está com um grupo grande, lá, orquestra e coral, 180 pessoas no palco. A técnica dele era, nos primeiros 20 minutos, ele ia criar uma situação onde ele ia xingar o grupo de uma forma que todo mundo ia se encolher. E aí, dessa forma, ele tinha um controle para todo o ensaio. Ele achava produtivo. É, ele achava que dessa forma funcionava. Mas, na verdade, quando você saía, ele saía do palco. Ele era uma criança. E qual é o teu truque? Para ter essas pessoas todas na tua mão sob o teu comando? Eu tenho uma forma de trabalho com um grupo muito simples. Eu cobro a concentração no que se está fazendo. Então, a minha forma de trabalho, é difícil exemplificar sem falando, mas, durante os ensaios, eu procuro focar muito no que se está trabalhando naquele momento na música e exigir que isso seja cumprido e que as pessoas estejam prestando atenção no que estão fazendo porque isso depois vai corresponder a elas. nem sempre elas estão prestando atenção. Então, tu tens que chamar a atenção como é que tu és para puxar a orelha, para puxar as rédeas. eu chamo a atenção, eu paro e fico esperando. Fico em silêncio, as pessoas se dão conta logo, 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 que, opa, tem que me ligar. Por outro lado, tu trabalhas também conciliares, por exemplo, a pessoa que ensaia o coral e tu, de repente, precisa do coral. Como é que é esse tipo de acordo com os assessores? Reunião, planejamento, discussão, nós temos um regente de coro muito bom, o Alfredo Schmidt, que é o nosso regente de coro. Então, quando eu tiver que reger o coro, nós discutimos a obra junto, os pontos que têm que ser trabalhados ou não, e isso é trabalhado. Em relação à equipe, é a mesma coisa, eu discuto antecipadamente tudo, até com a equipe que faz montagem dos estrados. Eu faço o desenho como eu quero que a orquestra esteja postada nos estrados. Entrego, explico o porquê e a equipe, quando eu chego lá, está pronta. Engenheiro civil. Exatamente. Por outro lado, tu tens outros maestros trabalhando contigo. Como é que são escolhidos os maestros para cada tipo de conserto? Isso. Atualmente, nós estamos tendo que trabalhar também em função de custos, em função de orçamento. Nós esperamos trabalhar agora uma construção de patrocínios, uma construção de leis de incentivo. Nós sabemos que o Estado tem uma dificuldade financeira muito grande, então nós estamos buscando parceiros fora daqui para buscar recursos para que nós possamos cada vez mais trazer regentes e solistas altamente qualificados. então hoje existe também uma questão de custos. Porém, nós trazemos, eu proponho vários nomes, a comissão sugere nomes, então há uma composição conjunta de discussão desses regentes que vão reger a temporada da orquestra. E outros regentes da orquestra que estão ali dentro da orquestra? Na verdade, nós não temos muitos, não. Nós temos o Arthur Barbosa, que é regente, é um violinista regente, mas ele também já atua na Orquestra Jovem da OSP, então ele vai fazer um ou outro conselho durante a temporada. Nós temos o Venceslau Moreira também, que é tielista da orquestra regente, que em algum momento vai ter alguma atuação também dentro da orquestra, mas nós tentamos priorizar dentro da programação os regentes convidados. Isso é histórico, não é agora comigo, a orquestra precisa disso, ela precisa ter essa reformulação, essa mudança semanal, ela precisa ter grandes nomes, ela precisa ter diferentes formas de trabalho e o público precisa disso também. Eu acho que as grandes orquestras do mundo, elas têm uma circulação muito grande de regentes convidados e nós temos que manter isso. Pois é, tu falaste agora há pouco na necessidade de outros conhecimentos e dominar outras áreas para poder ser o diretor artístico de uma orquestra. E tu falaste agora assim, buscar parceiros. Quem é que faz o planejamento, quem é que faz a produção para encaminhar, para buscar leis de incentivos? A OSPA tem uma equipe administrativa. Talvez o diferencial agora nessa gestão é que eu tenho muita experiência nisso. Não só a experiência de formatação de projetos, que eu já trabalho há muitos anos com isso, eu estruturei o curso de gestão na própria universidade. Então, isso talvez seja um facilitador. E eu tenho uma outra opinião em relação a isso. Para mim, lei de incentivo, mais do que a qualificação dos projetos é o relacionamento. É o contato. Então, eu pretendo contribuir com isso. Nesses anos todos, atuando em diversas frentes, não só na Unicinos, em outros projetos, eu adquiri uma rede de contatos muito grande, eu adquiri, talvez, um conhecimento de abordagem, um conhecimento de entender o que a pessoa que vai te patrocinar, o que a pessoa que vai compor contigo um projeto, que é do outro lado. Porque o músico, o artista, ele às vezes acha, eu tenho esse projeto aqui, ele é maravilhoso e você deve me apoiar. E ele não pensa o que a pessoa do outro lado. Você tem empresas que focam em livro, você tem empresas que focam em música, você tem empresas que focam em outro tipo de atuação, em patrimônio. Então, tem todo um processo que eu acho que eu vou poder contribuir para o grupo administrativo dentro da OSPA a experiência que eu tive nesses anos todos. Por exemplo, você está falando já no parceiro, no sujeito que vai te dar o dinheiro. Sim. Então, isso é captar. Exato. Mas você tem um primeiro momento que esse projeto tem que ser aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura, por exemplo. Quem é que apresenta esse projeto de forma sedutora? Eu tenho que convencer aquelas pessoas de que aquele projeto é maravilhoso. Sim. Pretendo estar à frente. Eu tenho estruturado com a equipe isso e vou procurar liderar esses processos porque eu tenho muito conhecimento nessa área e posso contribuir para isso. Então, nós temos lá um time dentro da administração que é um trabalho a seis, oito mãos. E qual é a tua gerência sobre a escola da OSPA? Também está sobre a direção artística. Foi onde tu começaste. Que projetos tu tens para a escola? Muito bons. Um músico da orquestra assumiu a coordenação da escola, Diego Grandeni, que também estudou lá, que é graduado na URGS, que tem especialização na Antuérpia, que tem uma formação magnífica, clarinetista da OSPA. Ele assumiu agora a coordenação da escola. Ele é da mesma geração minha na OSPA, mas nós estamos com belos projetos ali dentro. Nós estamos mantendo o número de vagas, ampliando agora. Quantas vagas estão? Nós estamos com em torno hoje de 130 alunos, nós temos agora mais 74 vagas abertas a partir da semana que vem, com o processo de inscrição. Esse é o braço conservatório. O que é o conservatório Escola da OSPA, que é o conservatório Pablo Comos? É focado em performance. Nós queremos, assim, pegar aqueles jovens que têm talento, que já tocam instrumento e que não têm condições de ter uma busca de um professor particular ou de um ensino privado, ele vai ter oportunidade ali dentro de se desenvolver. Para o médio prazo, nós vamos estruturar também um projeto social vinculado à escola. E, além disso, nós estamos criando agora um projeto que chama Escola da OSPA na Comunidade, onde os grupos de alunos vão formar quartetos, quintetos, música de câmara e vão começar a circular por entidades em Porto Alegre e no interior do Estado. Esse é o que tem de mais novo agora na escola. Estamos instituindo um coral que não tinha. A Escola da OSPA passa a ter um coral de alunos. Porque a formação da musicalização através do coro é um processo que rende muito mais rápido essa formação dessas crianças. Então, nós temos um coral infantil, infanto, pré-adolescente que vai ser permanente dentro da escola para auxiliar no processo de formação. Essas são as primeiras ações que nós temos. E agora estamos fazendo um planejamento estratégico para quatro anos a cada ano o que nós vamos colocar como meta e como objetivo para ampliação da escola. Esse processo de descentralização do falácio no interior. Interior para apresentação ou interior também para formação de grupos? Isso é uma discussão que nós temos lá dentro porque aí vem eu, Evandro, criança. Eu precisava, eu aprendi o trompete com um professor que não sabia trompete. Ele ensinava todos os instrumentos numa banda e simplesmente me disse você sopra isso aqui é tal nota isso aqui é tal nota tal dedo é tal nota. É um processo completamente equivocado. Você tem que entender as notas primeiro aqui para depois o instrumento. Isso eu sofri muito. Quando eu cheguei na escola da Ospa eu não sabia ler partitura. Eu só fui aceito porque eu tocava. Eu precisei passar um ano por ter a percepção para poder ter direito ao professor de instrumento. Então a nossa ideia na escola também é criar um processo onde nós vamos ver esses talentos que surjam pelo interior do estado e que nós podemos absorvê-los aqui na escola da Ospa. Ainda está em construção isso. E para entrar na escola tem um limite de idade? 25. De 8 a 25 anos. Ah, tá. Quem sai da universidade tem que passar pela escola da Ospa para ter chance de entrar na Ospa ou não? Aí é que está. A escola da Ospa na verdade é um processo diferente da universidade. A escola da Ospa é focada em performance. ela é um conservatório. Ela não atende tanto a questão de formação do ponto de vista completo no que diz respeito a acadêmico. Ela é focada em instrumento. Claro, ela tem história da música, ela tem teoria, ela tem percepção, ela tem harmonia. Mas é como tem em qualquer lugar do exterior. Você tem a universidade, você tem o conservatório. Na verdade, a escola da Ospa preenche uma lacuna. Você tem os projetos sociais formando muita gente aqui na base e você tem uma universidade que para entrar já tem que saber muita coisa e tem que fazer uma prova específica que é difícil. E esse é o processo da universidade e acho que é correto. Esse meio ela vai preencher. Ela vai preencher um espaço que hoje nós temos aqui no Estado. Bom, nós vamos continuar falando mais sobre isso e sobre o festival também de pelotas no próximo segmento, tá certo? Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos da primeira pessoa com o Ivandro Maté, que é o diretor artístico da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Os contatos com a nossa produção vocês já sabem, eu repito. É pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa arroba tve.com.br ou pelo nosso telefone 32 30 15 68 ou no Facebook primeira pessoa. Ivandro, eu quero saber o Maté é origem, que tipo de origem? É um equívoco na escrita porque o meu bisavô quando veio da Itália o sobrenome do meu bisavô é Matheu italiano e aí quando chegou aqui eles erravam muito escrevendo então acabou ficando tiraram o oi colocaram o acento ficou Maté que parece francês. Pois é, aí eu diria Maté, né? É, não, mas ele é italiano seria Matéu mas ele é de origem italiana. Eu quero falar no festival de pelotas mas tu fazias parte organizaste um projeto social na Unicinos continua? Continua inclusive é um dos grandes orgulhos que eu tenho que já é o resultado de um trabalho de seis anos nós fomos premiados recentemente com o prêmio de responsabilidade social da Assembleia Legislativa e também ganhamos o prêmio de responsabilidade social da DVB em dois anos ganhamos dois importantes prêmios o nome do projeto é Vida com Arte ele atende trezentas crianças da rede pública de ensino essas crianças daqui de Porto Alegre ou de... Porto Alegre e São Leopoldo que são os locais que a Unicinos tem os campos nós temos campos também em Rio Grande em Caxias mas a base maior está em Porto Alegre e São Leopoldo então essas crianças o meu orgulho em relação a esse projeto é porque eu acompanho projetos sociais de uma forma muito intensa eu gosto muito disso vem antes desses seis anos e eu vejo que muitos projetos sociais eles são um texto escrito e uma casca de ovo no que diz respeito a atuação nas crianças tem muito projeto social que monta um grupo de percussão faz uma batucada e apresenta isso como um projeto social ou então mesmo no esporte arruma um sábado de tarde faz um joguinho de futebol e põe uma criançada para jogar e vende isso como um projeto social o Vida com Arte ele atua na criança e na família a música é o meio mas não é o fim se eles vão ser músicos ou não não nos interessa a questão é a formação integral deles e a gente dá uma oportunidade para que eles tenham um convívio diferente da realidade do dia deles que às vezes não é boa às vezes não na maioria dos casos não é boa então nós temos crianças da rede pública há uma assistente social que faz todo um recrutamento dos interessados sempre temos muito mais interessados do que vagas infelizmente essa assistente social faz uma avaliação de renda familiar uma avaliação de situação de vulnerabilidade dessas crianças e assim nós convidamos ao processo às vezes inclusive crianças nos veem através de como processos judiciais outros complicações que elas precisam ter algum tipo de atendimento fora da realidade de vida familiar e de escola elas tem três vezes por semana de aulas conosco duas vezes é focado em música e uma informação cidadã então aí tem desde informática dança aula de educação sexual aí é uma gama enorme esse terceiro ponto tu trabalha com voluntários ou são pessoas remuneradas todos remuneradas é uma ONG o que que é? não é tudo mantido pela Unicinos opa a Unicinos tem 22 projetos de ação social só no CECIAS que é o centro aquele na frente da rodoviária antigo prédio da Unicinos mantido pela filantropia da universidade e aí nós temos uma equipe de 18 professores de música todos os músicos da orquestra Unicinos são professores de projetos remunerados nós temos assistente social parcerias aí as parcerias quais são? a psicologia da Unicinos nos dá o atendimento psicológico os alunos em formação em graduação fazem estágio lá então nós juntamos uma rede de parceiros a prefeitura municipal nos dá o transporte dessas crianças elas são levadas até o projeto três vezes por semana seis horas por semana elas tem um contato entre elas entre os professores alguns professores acabam tornando-se pais dessas crianças eu tenho um menino de 13 anos que a mãe fugiu o pai e o irmão mais velho são viciados em crack cadê o exemplo dentro da família? não tem então o professor acaba sendo o exemplo e a gente tenta trazer essa criança para que os coleguinhas sejam os irmãos e o parceiro do dia a dia porque senão onde ele vai? mas ele sai da escola e vai conviver com o pai e com o irmão é mas nós temos acompanhamento da assistência social que relatórios é por isso que eu digo é um projeto social muito bem estruturado há problema tentamos resolver na família não resolvendo a família vamos ao conselho tutelar a gente acompanha esse processo a música é o nosso canal para chegar até elas e ter elas ao redor de nós tu falaste que tem em Porto Alegre e tem em São Leopoldo aqui em Porto Alegre a prefeitura também participa dando condição ainda não porque o projeto em Porto Alegre é novo mas nós temos um grande parceiro que é a Santa Zita a Associação Santa Zita que é uma escola muito bem estruturada lá pela dona Mirta e que dá toda uma estrutura adequada para a gente poder executar ali o projeto mas já estamos em vias de também buscar a prefeitura como parceiro e agora me fala nesse festival festival internacional SESC de Música esse festival é outra coisa que me orgulha muito ele já teve a quinta edição agora em janeiro tu és pai dele não, tu não é pai dele eu juntamente com o SESC o gerente de cultura Silvio tu está desde o começo na verdade foi assim o gerente de cultura do SESC o Silvio Bento eu tenho uma relação de muitos anos de amizade com ele e aí um dia eu sentei com ele e disse eu fico tão chateado porque o Rio Grande do Sul está ficando à margem dos outros estados para tudo principalmente na área cultural temos hoje a Sala São Paulo em São Paulo foi inaugurada agora em fevereiro a Sala de Minas Gerais e aqui está emperrado a coisa não anda o último grande festival que nós tivemos no Rio Grande do Sul de música eu executei vários festivais de pequeno porte em Sinos em Gramado em Canela por muitos anos mas o grande festival de música aqui no Rio Grande do Sul foi em 1978 com o Eliazade Carvalho imagina 78 e nós temos Brasília que tem 40 anos de história nós temos Campos do Jordão que tem 47 anos de história nós temos Curitiba com mais de 30 anos até Santa Catarina Jaraguata na oitava edição até Santa Catarina é porque Santa Catarina não tem tradição em música de concerto Santa Catarina não tem uma grande orquestra como a Ospa ela tem uma orquestra de câmara em Blumenau muito pequena então por isso que eu digo até Santa Catarina então eles que não tem tradição de música de concerto tem um festival de grande porte há muito tempo já em Jaraguá eu comentei isso para o Silvio e o Silvio disse tá mas o que que tu imagina vamos tentar junto ao Sesc vamos buscar outras parcerias ele na hora comprou a ideia e nós montamos então juntos o Festival Internacional Sesc de Música estamos na quinta edição acontece todos os anos todos os anos em janeiro terceira e quarta semana de janeiro recebemos 50 professores de 12 países das grandes orquestras do mundo oboísta e trompista da Filharmonica de Berlim estiver esse ano trombonista da Concert Ball de Amsterdã flautista da New York Filharmonica as grandes orquestras do mundo eles vêm para cá dão aulas tocam fazem recitais preparam os alunos para os concertos e nós temos em média 48 espetáculos em 13 dias na cidade de Pelotas todos absolutamente lotados a cidade comprou o espetáculo e vocês fazem gente alunos do Brasil todo ou da América Latina toda América Latina e Europa nós tivemos esse ano passado nós tivemos alunos da Itália esse ano nós tivemos uma aluna da África do Sul que veio fazer o festival e cinco países da América Latina agora está surgindo um convênio que vão vir alunos americanos para cá também para o próximo festival então nós tivemos 864 inscritos que tem que mandar currículo e vídeo para concorrer a uma bolsa e são 220 bolsistas e mais 60 vagas não bolsistas tudo o SESC foi patrocinado tudo? tudo SESC e a Prefeitura de Pelotas e alguns apoiadores como a Expresso Embaixador o SENAC a Católica importantíssima a Universidade Católica de Pelotas que nos dá espaço para as aulas e também a Universidade Federal então o SESC é quem banca a maior parte do custo disso a Prefeitura banca a parte hospedagens e alguma coisa de estrutura mas Pelotas não tem nem condições de hospedar toda essa gente como é que vocês fazem? é quando o festival toma conta da cidade ele fecha os hotéis praticamente mas não tem tantos hotéis de repente as casas de família abrem portas tem estruturado esse tipo de processo também mas o interessante é isso o nível está muito alto gente do Brasil inteiro os alunos estão vindo para o festival professores me manda um e-mail todo mundo quer vir dar aula todo mundo quer tocar no festival e a gente conseguiu botar o Rio Grande do Sul de novo no cenário dos grandes festivais da América do Sul é por isso que eu fico muito feliz parabéns hein primeira coisa agora por outro lado nós apresentamos o que? tu fazes quantos espetáculos? 48 48 nós entramos com o que em termos de espetáculo? todos os anos todos os anos a OSPA com quem? a OSPA já esteve lá também todas as orquestras aqui foram convidadas durante todo esse período a maioria delas já esteve a Orquestra de São Pedro teve agora com o Yamandu no último festival a Orquestra de Sinos já teve duas ou três vezes as orquestras tipo Sopros que nós temos estado agora no último festival nós levamos a Ópera Orfeu que foi toda ela feita dentro da Universidade Federal por alunos os grupos daqui de música de câmara todos que tem algum tipo de atuação em algum momento participam do festival nós temos uma política de convidar grupos locais e grupos de fora e espaços para apresentação em Pelotas existem tantos? é o paraíso Pelotas é o paraíso nós temos o Teatro Guarani toda a história dele que está ok porque ele estava todo estourado está sendo melhorado ele é privado então tem todo um processo gradativo de que os proprietários falta ainda um ar-condicionado para ele mas assim ele tem uma estrutura que dá para atender ele faz os grandes conceitos do festival ele tem melhorado em janeiro sem ar-condicionado é, a gente sofre a gente sofre nós temos lá a Biblioteca Pública que tem um espaço maravilhoso nós temos espaços da Universidade Federal e está em todo o processo de reforma o 7 7 de abril que daqui a pouco vai estar também disponível então nós e o festival circula ele vai para a Praia do Laranjal ele vai para a comunidade ele vai para todas as possibilidades que a cidade nos oferece bom, esse ano você já está organizando o festival do ano que vem já a gente lança as inscrições para o festival final de junho e ela começa o processo em junho e vai até janeiro pois é vocês já lançaram as inscrições como é que vocês escolhem os como é que vocês elegem os vencedores dessas inscrições os alunos eles encaminham um currículo pela internet você vai ter que ter um curador depois uma equipe não, não na verdade sim e encaminham vídeos eles postam vídeos no Youtube então por exemplo prático para te dar um exemplo prático canto são dois professores de canto no festival então quando eu recebo todo este material eu encaminho para esses professores e eles já fazem uma lista prévia e depois se há dúvida eu entro no processo e tento ajudá-los nesse processo mas a gente tem uma equipe que faz isso senão seria possível fora do trabalho hein Ivan como é a tua vida? é muito boa eu tenho um casamento maravilhoso nós somos temos uma atuação profissional muito forte né muito trabalho mas eu acho que isso vem daquela criação do gringo da serra eu quando era criança a mãe não deixava eu dormir de manhã mesmo que eu não tivesse aula tinha que acordar cedo porque quem acordava cedo se dava bem na vida aquela criação né eu não estou dizendo que isso é o correto mas eu fui criado dessa forma a Cristiane minha esposa também trabalhando bastante ela é italiano também? também ela é lá de Caxias também foi uma casualidade a gente não se conheceu por isso a gente se conheceu porque ela era bailarina clássica eu fui tocar um concerto que eu solava e ela dançava a gente acabou se conhecendo através da arte depois ela resolveu seguir medicina mas de qualquer forma procuramos equilibrar não somos o tipo de pessoa que depende muito de precisamos ter férias longas precisamos quando a gente vê que está passando um pouco do limite das coisas a gente diz ó precisamos dar uma saída precisamos dar uma viajada ou precisamos ficar em casa quieto né a gente organiza muito bem isso eu não sinto falta eu gosto de trabalhar é uma coisa que pra mim desde a infância trabalho é prazer e o que eu faço me dá prazer eu estou numa área que eu adoro e eu acho que isso facilita então não me importa se num domingo eu vou ter que abrir mão mas o lazer aqui como é que é? nós gostamos obviamente artes dentro do possível a gente vai o que é viável em termos de tempo pra assistir cinema a gente gosta jantar a gente gosta e a gente sempre é engraçado as nossas férias elas são normalmente voltadas pras artes as últimas férias nossas nós fomos pra Berlim assistir a fila na época dos concertos a gente gosta muito disso então aqui em Porto Alegre a gente sai pouco mas quando sai normalmente vai a concertos a teatro a cinema e depois jantar jantar pois é os hábitos italianos te acompanham na mesa? mais ou menos não sabe o que é engraçado assim porque o que a gente mais frequenta é japonês comendo peixe cru e árabe eu gosto muito da comida árabe também então é o que a gente mais a Cristiane gosta muito da comida japonesa e eu gosto muito da comida árabe então a gente e tu frequentas a cozinha na tua casa? um pouco sim pena que eu não tenho tempo mas eu gosto porque minha mãe desde criança me ensinou a cozinhar então eu gosto lasanha sei fazer muito bem tem vários pratos que eu me viro mas eu tenho pouco tempo pra isso já fiz alguns cursos de culinária também aí tu entra na culinária italiana aí eu vou praquilo que eu vivenciei que é o que eu sei fazer eu fiz agora recentemente um curso de risotos muito bom mas não praticas pelo jeito não há tempo muito pouco muito pouco isso me chateia bastante eu gostaria de poder fazer mais isso mas tu disse que férias é assim quando você sente que estão passando mas cada um tem a sua atividade cada um tem o seu limite sim como é que vocês combinam isso? é um pouquinho complicado porque também o cirurgião cardíaco que é o caso dela ele tem semana sim semana não de plantão então a gente planeja com antecedência ontem mesmo a gente estava conversando nós precisamos sair uma semana em julho porque está muito muito pesado então ela agora está tentando ver as datas que ela vai poder organizar eu organizo isso e a gente tenta daí se organizar pra isso ou seja naquele período que todo mundo tira férias não é o caso de vocês tu tens o festival de pelotas em pleno janeiro exatamente e mesmo festa de final de ano também a Cris sempre está envolvida com algum tipo de plantão nessa época então nós já decidimos que nessa época a gente fica em Porto Alegre a gente tenta buscar outros períodos que não são os comuns por exemplo chegando ao final do nosso tempo tu me falaste dos projetos maravilhosos pra escola projetos pra orquestra muitos muitos os compromissos quem é que assume os compromissos de repente vocês vão tocar sei lá no Jardim Botânico vão tocar em pelotas quem é que assume esses compromissos do ponto de vista de da orquestra sinfone de estar presente não, não de fazer agenda ah, de agenda não, nós temos toda uma equipe lá a gente trabalha ou seja, tu és comunicado que de repente a orquestra vai se apresentar no Jardim Botânico ou na URB não, não, não isso passa por mim a agenda da orquestra é do diretor artístico é eu que estruturo isso às vezes é um pedido do Estado às vezes é algum pedido até agora recentemente nós vamos fazer uma homenagem para a TVE então eu organizo eu organizo todo esse processo sou eu que faço essa agenda a agenda da orquestra passa pelo diretor artístico e aí no momento que tu fazes isso aqui uma homenagem à TV educativa como é que tu escolhes o repertório para este concerto? coloca todas as variáveis que tem espaço tamanho da orquestra tempo perfil de público são várias variáveis que tem que se colocar para depois pensar qual é o programa que vai ser feito tudo bem eu perguntei quais eram os projetos e não deixei tu falar agora sim tem pouco tempo eu quero saber existe uma prioridade indiscutível que é a sala sinfônica isso vai mudar tem que petar ela está o seguinte as fundações foram feitas o doutor Ivo fica nessa batalha contra os problemas públicos quando eu falo problemas públicos não é um governo não é um governador não é um secretário é os problemas burocráticos o que acontece licitação empresa vencedora empresa não vencedora que entra contra outra essa amarração toda faz com que a coisa vá devagar as estruturas estão prontas e pior existe o recurso para subir a segunda etapa está parado depressa antes que se perca a empresa que ganhou nos diz que precisa ajustar uma coisa outra e tal o estado trabalha então estamos aguardando que ela inicie a obra o secretário já disse que agora vai fazer uma pressão através inclusive de diário oficial para que ela inicie essa obra porque não existe mais empecilho para reiniciar a segunda parte a orquestra precisa disso vai ser um divisor de águas para a história dela então prioridade número um de projeto é isso segunda prioridade são várias coisas melhorar a qualificação de entrada de recursos para programação grandes regentes grandes solistas e construir uma escada para quando formos para esse espaço eu acho que o meu papel nesse projeto agora é resolver problemas estruturais em termos resolver problemas de orçamento junto com o nosso superintendente administrativo para que a gente quando chegue na sala sinfônica não chegue lá e diz bom e agora temos um grande teatro e vamos fazer o que? nós temos que chegar com uma estrutura pronta esse é o grande desafio eu vou torcer para que tu inaugures a sala ou seja que dê tempo né são quatro anos é o nosso sonho um beijo muito obrigado e sucesso para ti muito obrigado a vocês também na próxima semana neste mesmo horário estaremos aqui outra vez conjugando verbos na primeira pessoa boa noite até lá e aí 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 e aí